João Busso, do Vitória, após o jogo contra a equipe do Santa Cruz. João Busso, um resultado que foi um luxo de derrota, já nos agressos, no apagado da luz. Eu queria que você fizer só uma variação do jogo, que você viu pelo menos, até quase o que vale o resultado, mas se você viu uma evolução do seu equipe em relação aos jogos anteriores, se você ficou satisfeito e o que você também não gostou da partida de hoje, fora o resultado. Boa noite. Boa noite. Bem, fizemos uma nova formação, uma atleta diferente também no dia a dia a dia. Utilizando, criamos chances, finalizamos, fizemos o gol e não admissimos, tomamos o segundo final da forma como foi. E isso que nos deixou muito chateados. Busso, cem jogos na temporada e, mais uma vez, a dupla de zaga é unificada, né? Você tem muito pouco tempo de trabalho de uma partida para a outra. Por que tanta variação em um setor que é preocupante, que é o setor defensivo? Bem, as coisas não estavam acontecendo, a gente ajustou. E hoje fizeram um jogo só, acabamos tomando o gol de bola parada no final. Então, faz parte das tentativas para ajustar. Bom, se novamente o Vitória é um segundo tempo, o que praticamente chama o adversário. Mas eu queria que você trabalhasse primeiro a tirar do Zeca, que foi o autor do gol de hoje. E também eu até aproveito aqui o meu colega para poder te fazer novamente essa pergunta. Para que ele deixe tanto desse time do esporte para o Vitória? Bem, primeiro que a gente quer mexer, tanto o raio até machucado. Então, a gente colocou a situação do Zeca para estrear. Estreou bem, aguentou até quanto foi na parte física, fazia tempo que não jogava. E fiquei satisfeito com a zaga que aconteceu hoje, como jogaram. São atletas que estão treinando diariamente. Mas, infelizmente, qualquer desculpa aqui em cima do resultado não vai justificar. O curso de expectativa grande foi criado após 40 dias de pré-temporada. E esperávamos ver um Vitória mais para frente, um ofensivo forte, chegando lá e dando trabalho ao adversário. Infelizmente, a gente não tem visto isso nas partidas. Na sua opinião, qual a mudança, a atitude drástica pode ser feita para que o Vitória volte aos trilhos e dê alegria ao torcedor? Bem, estamos todos incomodados com isso. Independente da quantidade de dias que você tem para preparar. É os jogos que vão determinar aquilo que funcionou, que não funcionou, que vai render, que não está rendendo. E cabe a nós ajustar, colocar em campo aquilo que a gente acha que vai nos dar resultados. E, infelizmente, não estão acontecendo. E sou responsável por isso e estou aqui para explicar. Você e o Vitória, no primeiro tempo, mudou uma maneira de atacar. A gente percebeu, pode criar um pouco. No segundo tempo, voltou mais agressivo, tanto que conseguiu o gol. Para você, o problema do time no momento é tático, psicológico ou até a questão técnica de alguns atletas. Até a questão de adaptação também, a equipe nova se formando. Bem, quando acontece um resultado negativo, é culpa de todos. Não tem alguém especial ou alguma situação que você possa apontar. Em relação ao sistema, foi o mesmo. A gente só rodou as peças no segundo tempo. Então, o sistema continua igual para 3, 3, 4, cá e só tivemos mais volume no segundo tempo. Lúcio, pela primeira vez que você, seu reitor, na vitória, seu trabalho, começa a ser questionado, né? Como é que você enxerga essa situação? O Fábio Mota deu uma entrevista, deu declarações no meio da semana, de que esperava uma resposta do time contra o seu terrorista. Essa resposta não veio. Como é que você enxerga essa situação? Você teve uma demissão? Foi conversado alguma coisa com você? O que você pode passar para a gente do seu momento atual aqui no mundo? Bem, eu sou profissional do futebol e a gente vive por resultados. E se for uma decisão de demissão, a gente faz parte do futebol e a gente está preparado para isso. A decisão da diretoria é se acharem que sou eu o culpado. Então, não precisa mais ser o culpado. Pode tomar a decisão e vamos buscar fora. A decisão é dessa. Lúcio, a diretoria tratou a contratação do Zeca como a última presquisa de temporada. Você acredita que os resultados recentes podem mudar esse cenário? Bem, o Zeca entrou bem. Corresponder com aquilo que a gente espera como lateral. Lógico, ele precisa de mais tempo, precisa de mais ritmo. Mas já entrou como estrela com o gol e contribuindo dentro do seu setor. Ô, Búlce, a gente sabe que a profissão de treinador é uma das mais ingratas que existem, né? A pessoa vai do céu, o profissional vai do céu e o inferno em pouco tempo. Também vai do inferno ao céu também em pouco tempo. Alguns torcedores aqui no Estadio Mundo Alvarado já começaram a questionar um pouco o seu trabalho. O que é que você pode falar diretamente para o torcedor? Esse time tem como evoluir, você acredita no projeto? O que é que você pode falar para o torcedor nesse momento, Lúcio? Bem, mesmo nos momentos bons a gente continua trabalhando, nos momentos ruins a gente continua trabalhando. A gente está dentro do futebol para dar resultado. Infelizmente os resultados não estão acontecendo. Mas a nossa parte não está faltando trabalho, empenho, por parte dos atletas também. Infelizmente, a gente acaba sendo punido hoje, no último minuto, tomando um gol. Era uma vitória que podia dar confiança para os atletas, para o dia de qualquer semana. Infelizmente, da forma que foi, ele deixou todo mundo muito chateado e puto com isso. Gosto que eu gostaria que você explicasse, desde o início da temporada, tiveram várias lesões musculares. Primeiro foi o João Lucas, no jogo contra o Cundino. Depois o Marco Antônio sentiu um desconforto, ficou de fora contra o Bahia de Feira. Tivemos o Vicente, recente, agora o Raimã. Por que tantas lesões musculares, sendo que no decorrer da semana, você vem fazendo dois treinos regenerativos. E não tem muito tempo de trabalhar, muito tempo de treinar da equipe. Por que tantas lesões? Bem, quem vive no futebol sabe que não tem de mim as três lesões. Isso é a coisa mais norma em qualquer equipe que você for. Vai ter lesões e faz parte do futebol. João, você é a pergunta que eu mais escuto. Anderson, o que está acontecendo com o Vitória? Por que o Vitória não consegue jogar futebol? Existe algum problema nos bastidores? É a parte tática, técnica. Eu pergunto a você, João Bússio, o que está acontecendo com o esporte do Vitória que não consegue vencer as partidas? Bem, hoje jogou. Jogou, teve chance, criou, teve volume, fez gol e tomou gol no último minuto. Então, essa falta de atenção, a gente poderia estar falando de outra coisa aqui. O time tinha ganhado, o time conseguiu reagir, o time criou, o time teve volume no segundo tempo. Mas, infelizmente, a gente tomou um empate no último minuto e tudo. O restante que não aconteceu, a gente leva como carga para responder para vocês. Então, continuar trabalhando e esperar o que a gente pode ajustar diariamente para tirar o Vitória dessa situação. Quinta-feira, jogo contra o Doce Mel, aqui no Barradão, agora pelo Campeonato Baiano. E o Vitória está na zona de rebaixamento da competição. O que você vai fazer durante a semana para que a pressão que a torcida faz sobre o seu trabalho não afete tanto os jogadores? Como eu falei e volto a repetir, nós, trabalhadores do futebol, a gente está acostumado com pressão e, infelizmente, a gente não está passando por um momento bom. E a gente sabe que a pressão vai acontecer, o torcedor está no direito dele de protestar. E é como eu disse, a decisão da diretoria. E se a diretoria achar que eu sou culpado, o futebol está fora, se a diretoria acreditar no trabalho, a gente continua. Gussi, você está satisfeito com o elenco ou acha que o Vitória ainda precisa contratar outras peças? Bem, a gente confia no elenco. O elenco foi montado pela gente e a gente sabe que esse elenco pode dar uma resposta e reagir. Gussi, falando sobre o Dibli, o Nicolas Dibli entrou hoje, estreou, entrou bem, na minha opinião, porém, ele guardava pouco a posição, diferente dos outros extremos, né? E você acha que isso pode dificultar a adaptação desse atleta que chegou já tem pouco tempo? É um atleta que jogava mais como segundo atacante, então hoje ele acaba saindo um pouco mais da posição e são coisas que são fáceis de ajustar e corrigir no dia a dia.